Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago para vocês um vídeo sobre um tema importante no canal. Bom, na semana passada eu falei sobre a lei de causa e efeito e eu disse para vocês que o vídeo desta semana iria explicar melhor essa lei, é justificar melhor essa lei. Por isso, hoje nós trataremos sobre um tema muito interessante, mas antes de tocar nele, vamos lembrar. Agora, este vídeo não tem objetivo nenhum de doutrinar, de converter qualquer pessoa, eu não tenho objetivo aqui de falar que eu sou dono da verdade e que para isso não tem contestação e não estou aqui também nem para ofender pessoas, nem crenças e nem religiões, tá? Eu estou aqui apenas para mostrar um ponto de vista que eu adquiri perante os meus estudos e vou demonstrar com bases teóricas coisas que fundamentem o que eu vou falar, tá? Então vai ter base no que eu vou mostrar para vocês. Este vídeo aqui não está sendo monetizado, tá? Eu não estou recebendo nada por ele e deixei a licença dele aberta. Se vocês quiserem baixar este vídeo, colocar nos seus canais, compartilhar no Facebook, Twitter, Instagram, fiquem à vontade. Este vídeo aqui, o objetivo dele é chegar ao máximo número de pessoas, mas isso não quer dizer que precisa ser no meu canal. Se você postar o vídeo e tiver mais views no seu canal do que no meu, eu vou ficar muito feliz, porque mais pessoas puderam ouvir o que eu tenho para falar. E muito obrigado por você deixar que eu entre na sua casa, que eu esteja no seu celular e por você me ouvir. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, vamos começar. Vocês já se perguntaram por que algumas pessoas nascem na extrema pobreza e outras nascem em berço de ouro? Por que algumas pessoas têm a vida inteira rodeada de doenças e de dificuldades, enquanto outros estão com uma saúde perfeita? Sabe, vocês já se perguntaram por que algumas pessoas têm tanta facilidade de aprender, digamos, coisas na escola ou na faculdade e outros pegam tudo muito rápido? Por que tem pessoas que têm talentos musicais, que têm inspiração para a poesia e para a música, para todas as artes e outras pessoas não conseguem nem fazer um girassol? Que é o meu caso, eu não consigo desenhar um girassol direito. É sério. Bom, como é que se explica isso? Vamos partir do princípio que a justiça de Deus, a justiça divina, ela é implacável e é perfeita. Ou seja, se Deus é justo, se tudo o que ocorre nas nossas vidas, de acordo com o vídeo anterior que eu postei, que é o de causa e efeitos, se você não assistiu, dá uma olhada que vai ser o primeiro link aqui da descrição. Bom, se tudo o que acontece tem uma motivação e nada é injusto, então como explicar pessoas que passam por muitas dificuldades e pessoas que não passam por quase nenhuma e pessoas com talento e outras sem? Bom, meus amigos, isto não é um privilégio que Deus dá aos outros. Isto se explica por um fato bem simples, porém pouco disseminado hoje em dia nas religiões aqui da Terra, né? Nós estamos falando da reencarnação. Bom, a reencarnação, ela é um dogma quase, né? Mas seria mais uma teoria, não chegaria a ser um dogma, uma teoria que fala que nós temos múltiplas vidas. Deus, inicialmente, nos cria pequenos e ignorantes. Todo mundo sai do mesmo ponto de partida. Todas as pessoas, na verdade, estão encarnadas, ou seja, estão usando este corpo, né? Digamos assim, este corpo físico para poder se manifestar aqui na Terra. Porém, a verdadeira identidade das pessoas é o espírito ou a alma, como muitas pessoas chamam. Ou seja, isto aqui não sou eu. Isto é uma encarnação minha. Então, na verdade, nós somos criados todos iguais, dá-se oportunidades iguais para todos na sua primeira encarnação. E conforme a gente faz atos positivos ou negativos, isso reflete nas encarnações futuras. Exemplo. Se eu numa vida morri por coma alcoólico, por ter bebido demais, na próxima vida eu vou vir com cirrose, eu vou vir com problemas no fígado mesmo, sem ter colocado uma única gota de álcool na minha boca. Se na minha outra vida, digamos que eu tirei a minha vida quebrando o meu pescoço, eu vou ter problemas terríveis de pescoço na minha outra vida. Se eu acabei sendo um filho ingrato com os meus pais, na minha próxima vida, ou serei órfão ou eu serei pai de um filho ingrato também. Porque a gente sempre recebe aquilo que a gente plantou. A gente sempre recebe a resposta do universo sobre aquilo que a gente fez. Bom, mas aí você está me perguntando, cara, mas eu nunca ouvi falar disso na minha congregação, na minha igreja, na minha religião. Bom, eu vou falar sobre um livro que seria o livro sagrado mais respeitado do mundo, que é a Bíblia, e eu vou citar algumas passagens que confirmam esse fato da reencarnação. E depois eu vou explicar como a reencarnação já fez parte das verdades dos dogmas da igreja católica e por que ela foi retirada. Teve um pequeno cortezinho, galera, porque eu tinha me esquecido de falar sobre como a reencarnação já fez parte das crenças da igreja. Então é o seguinte, até mais ou menos os anos de 553 d.C., a igreja tinha como dogma a reencarnação. Porém, um imperador bizantino chamado Justiniano tinha uma mulher que tinha muito rancor, tinha muita inveja e tratava muito mal as outras pessoas, tratava muito mal os escravos. Prejudicava eles, ofendia, humilhava. E com a crença da reencarnação, ela sabia que na próxima vida ela viria como escrava. E ela tinha pavor disso. A mulher estava em pura depressão, estava muito mal. E o imperador Justiniano, num ato que é um pouco questionável da relação moral, acabou extinguindo o dogma da reencarnação da igreja católica. Pois assim, a sua mulher poderia estar mais tranquila e não ter esse peso na consciência. O que ele fez? Ele tirou a reencarnação e colocou a ressurreição. Como eu disse, ressurreição é o que Jesus fez quando se retorna no mesmo corpo. E reencarnação é quando você vai por uma vida totalmente diferente. Então, até 553 d.C., realmente a reencarnação fazia parte dos dogmas da igreja. Ele te confere aí na descrição o link falando sobre isso e segue o vídeo. Bom, no Novo Testamento, no Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, e Marcos capítulo 9, versículo 11 a 13, diz o seguinte, Seus discípulos o interrogaram dessa forma. Por que dizem os escribas ser preciso que volte antes o Elias? Jesus respondeu, É verdade que Elias há de vir e reestabelecer as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes a prove. E aí continua, É assim que farão com o Filho do Homem. Continuando o versículo, Entenderam os discípulos, ou os discípulos entenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, isso aqui é extraído da Bíblia, eu não coloquei nenhuma coisa a mais. Essas palavras você vai lá e procura, Nesses capítulos, nesses versículos que eu falei, e você vai encontrar. E o que isso quer dizer? Jesus estava falando aos seus discípulos e às pessoas que o questionaram, que na verdade, João Batista seria uma encarnação de Elias. Ou seja, João Batista e Elias seriam a mesma pessoa, porque seriam o mesmo espírito. Tanto que ele fala aqui, Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes a prove. É assim que farão com o Filho do Homem. Quer dizer, Veio Elias, Só que eles não perceberam que era ele, Porque ele estava sobre outro nome, Ele estava em outra encarnação. E é preciso apontar um ponto, galera. Reencarnação é diferente de ressurreição. Ressurreição foi o que Jesus fez e demonstrou. Quer dizer, ele voltou para as pessoas depois de três dias, se eu não me engano. No caso, reencarnação é quando você volta até os céus, ou plano espiritual, como você queira chamar, e retorna para outra vida, em outro lugar, em outras questões. Então isso seria a reencarnação. Existe mais um trecho que é ainda mais simples de vocês entenderem, que não dá para negar que Jesus falava de reencarnação. Eu vou pegar aqui, que eu acabei não anotando, que era meio longo, mas eu tirei uma foto aqui desse trecho da Bíblia no meu celular, e vou ler aqui para vocês. Tá. Nós temos aqui João, no capítulo 3, versículos 1 a 12. Jesus respondeu, Nicodemus lhe disse, Como pode um homem nascer quando já velho? Porventura pode tornar a entrada do ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer outra vez. O Espírito as assopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele veio, nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemus, Como se pode fazer isso? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, e não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos, que damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado nas coisas terrenas, ainda assim não me credes, como me crereis, se eu falar das celestiais? Tá. Então assim, ó, ele fala que não se pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo, e nascer da água, renascer da água, e do Espírito. Se você pegar o que significava a água, na simbologia da época em que Jesus esteve na Terra, a água significava as coisas terrenas, o corpo, a vida aqui no planeta. E Espírito, logicamente, a vida do céu, a vida espiritual angelical. Então, é uma confirmação que Jesus fala, aquele que não passar pela reencarnação, não vai poder se melhorar, porque só se melhorando, estando digno perante a Deus, pode-se ir para o reino dele. Ou seja, estar feliz, no plano espiritual, estar num lugar positivo, num lugar bom. A gente pode chamar de colônia espiritual de luz, a gente pode chamar de paraíso, a gente pode chamar de céu, qualquer um que seja. Jesus é bem claro nessas palavras. Bom, mas vamos continuar aqui na argumentação, deixa eu pegar aqui que dessa vez eu fiz umas anotões finzinhas, para não me perder, né? E vamos ver aqui o que nós temos mais para dizer. Eu botei aqui as citações da Bíblia, na descrição eu vou botar alguns estudos feitos nos Estados Unidos, se eu não me engano, sobre reencarnação, no qual pessoas que nasceram em lugares totalmente inóspitos, que não tinham dinheiro para viajar para outros lugares, falaram de outras vezes que tiveram, relatando o seu nome, a sua história, qual profissão que tinham e onde estavam enterradas. Isso não foi um ou dois casos, foram dezenas, centenas de casos que foram registrados por cientistas, por pesquisadores, eram pessoas que não estavam interessadas em pregar uma verdade, mas sim averiguar fatos. Então dá uma olhada na descrição que eu vou deixar um link. Se você é um cara que prefere ver o lado científico do que ver o lado religioso, digamos, da Bíblia, você vai encontrar confirmação também sobre o que eu estou falando. Bom, e aí a gente entra na conexão da lei da causa e efeito, né? Lei da causa e efeito, como eu disse, se justifica agora para a reencarnação, provando que a justiça de Deus, que o universo funciona de maneira totalmente justa e não falha. Você nunca vai ser punido por algo que você não fez. Se você não consegue ver algo nessa sua vida que você não merecia, sabe, você não consegue ver algo que provocou o que você passou, saiba que isso vem de outra vida. Bom, e agora a gente pode colocar mais uma coisa para justificar a reencarnação. Como é que a gente explica quando a gente vê uma pessoa que a gente nunca conheceu na vida e de repente a gente tem um sentimento de aversão terrível? Tipo, você nem convivou com a pessoa e ela vai conversar com você e você fala Poxa, não gostei dessa pessoa, não sei porquê. A gente fala que o santo não bateu, né? Assim como tem pessoas que você não encontrou na vida e você fala uma vez e você pensa Cara, eu achei essa pessoa muito legal, eu gostei muito dela. Sério, essa pessoa vai ser muito minha amiga. Isso se deve às conexões de reencarnação. Se você não está gostando hoje de uma pessoa nessa vida, é porque em outra vida você brigou com ela, vocês foram inimigos, vocês não se gostaram. Da mesma forma de que você encontra uma pessoa que você não sabia da existência, né? E você já se sente muito atraído por ela, fica muito feliz em encontrar essa pessoa e isso quer dizer que essa pessoa teve conexão com você. Ou foi seu familiar em outra vida, ou foi seu amigo em outra vida, ou te fez coisas muito boas. Então, a reencarnação, ela não veio para desmentir as palavras que são ditas pelas outras religiões. Ela veio para acrescentar e ao mesmo tempo fortificar essa fé. Poder dar mais embasamento para que as pessoas tenham mais fé ainda na justiça divina, em Deus e nos ensinamentos de Jesus. Tá? Então, a reencarnação é um consolador. Porque você começa a entender que não existem injustiças no mundo. Quer dizer, existem pessoas fazendo coisas ruins para as outras, mas nunca injusto. porque declarar que uma situação de uma pessoa injusta é duvidar da justiça divina e desafiar os próprios designos do nosso Criador. A gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar de Alá, a gente pode chamar de consciência cósmica, de inteligência suprema, não importa. Você vai estar duvidando de uma coisa que lhe criou. Logo, você vai estar blasfemando, basicamente, né? Então, galera, reencarnação é isso. Eu vou deixar na descrição outros links explicando outras coisas sobre reencarnação. Vai estar ali. Eu tentei deixar esse vídeo bem simples, só explicando para vocês que nós passamos por várias vidas e nós passamos por isso para evoluir, nos melhorarmos. Dando um adendo aqui, um ponto que eu ia esquecer é que nós precisamos ter todos os tipos de experiência e viver em todos os tipos de lugares para nos tornarmos seres melhores, seres de mais luz. Olha, está passando ambulância, hein? Tipo, se você veio como rico numa vida, você vai ter que vir como pobre para entender a dor desse povo, entender as limitações, entender o desespero, porque assim você vai gerando amor com as outras pessoas. Quando você passa por algo que a pessoa passou e você sente na pele o que a pessoa sentiu, você vai ter compaixão com os outros e vai querer ajudar. E é por isso que nós reencarnamos, para nos melhorarmos. Deus criou a todos para que continuemos na escala de evolução infinitamente, para cada vez estarmos mais próximos dele e termos mais luz. É isso aí, então, galera. Não esqueçam de dar os links na descrição. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam o vídeo. Me perdoem se em algum momento eu gaguejei ou atropelei alguns conceitos, mas como eu disse, vai estar na descrição todos os fundamentos que eu falei nesse vídeo e também textos e até um videozinho eu vou encontrar para explicar melhor a reencarnação para vocês, ok? Muito obrigado pela atenção, galera. E até o próximo vídeo. Até mais. Fui!